Eu vou dar mais gás, mais energia. Agora eu estou aqui com a minha família, estou pensando que uma fechada sendo fechada pelo meu irmão. Ok, pessoal, vocês podem ver no meu treinamento hoje, é um treinamento de treinamento de compounds. A partir daí, eu comecei a ir para os Estados Unidos para participar das competições, porque no Brasil não existe profissional, só o amador. E eu gosto muito de consumir a batata doce. Essa batata é especial porque pode ser colocada no microondas sem problema nenhum. Eu altero carboidratos e proteínas e proteínas também. Então, minha última receita é sempre proteínas. E antes de ir para a cama, eu tive uma proteínas. E aí 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 E aí